Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Vem para a Quero Quero. Os policiais JCV e BSF foram conduzidos ao presídio estadual de Camacuã. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um revólver calibre .38, uma quantia em dinheiro, além de uma motocicleta roubada. Um dos bandidos estava foragido do semiaberto no presídio estadual de Camacuã desde a última semana.